Salve galera, Douglas Paletinar é com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, saiu a atualização do jogo com novas mochilas, personagens, está incrível, beleza? No vídeo anterior aqui, se você está chegando no canal através deste vídeo, gravei tudo sobre a nova atualização, beleza? As novidades, vai lá, está bem legal. E eu craftei esta mochila aqui também, mochila de hidratação, certo? Neste vídeo eu mostrei como é que funciona, como que faz para estar utilizando esta mochila aqui, certo? Então, descrição aí tem a playlist completa para você verificar se caso está com essa dúvida ou se chegou no canal através deste vídeo e ainda não viu, beleza? Então vai lá e outra coisa, galera, agora eu ia craftar estas outras mochilas aqui, tá? Eu ia craftar esta daqui que permite que você gaste 25% menos energia e se mova 25% mais rápido no mapa global. Esta mochila é muito interessante, porém a gente já sabe o que ela faz, certo? Eu quero craftar esta mochila aqui com comunicação por rádio, que permite ouvir sinais de rádio com 25% de chance de ouvir onde o esconderijo está escondido. Eu quero ver como que funciona esta mochila aqui, tá, galera? Porém, está faltando um recurso aqui, ó, sangue de lobo, beleza? Eu gastei, mano, muito, muito aqui, ó. Pode ver que pediu 30% e me deixou 100% aqui, tá, galera? Este aqui eu até cortei bastante. Aqui também eu tenho todos os recursos, peguei bastante aqui de tinta também. Este aqui eu tinha 16% certinho, mano, da lâmpada, acredita? E este aqui, então, a gente vai ter que ir atrás, tá? Só que este aqui a gente encontra fazendo a eliminação lá do lobo, né? Na floresta infectada. Deixa eu ver como é que está a minha roupa aqui. Eu vou trocar a calça. Vamos fazer o seguinte? Já que eu não vou conseguir craftaria aqui agora, vamos lá no lobo lá para a gente fazer a eliminação. Para ver se vai dropar... É, aí vai ficar faltando menos, né? Vamos lá. Vou guardar essas coisas aqui na base primeiro, beleza? E já volto com vocês. Beleza, galera? Já peguei alguns recursos aqui, então vamos lá no... Na floresta negra, beleza? Vamos lá no level 1 mesmo. Não sei se está tendo... Mano, uma coisa que eu gravei aqui para esse local, ainda não publiquei para vocês, mas eu acho que eu vou refazer esse vídeo nesse local aqui. Pois, pelo que eu vi, ele não tem mudança da level 1, level 2, level 3. A única diferença é que os homens ficam mais difíceis, né? Vamos entrar aqui. Mas as recompensas mesmo... Opa, peraí. Vamos entrar, galera? Parece que mudou aqui alguma coisa nesse local, hein? Ó, lobo experiente. Nossa, mano. Peraí, 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 peraí. Vamos tentar passar por eles aqui, ó. Caramba, mano. Cadê o lobo líder? Ó, lobo experiente aqui, ó. Eita, pega, mano. Mudou aqui, hein, galera? Caraca, bicho. Olha o louco, meu. Ó, lobo líder aqui, ó. A gente tem que focar nele, tá, galera? Nossa, mano. O bagulho ficou bem mais difícil, mano. A sorte que eu vi com a arma aqui, ó. A gente tem que focar nele. Vamos ver se mudou alguma coisa. Maluco! Ainda bem que eu aproveito. Nossa, eu não trouxe roupa. Eita, pega, velho. Eu acho que eu vou morrer aqui, mano. Eu não tô com roupa, esses baratos. Vamos focar nele aqui. Eita, a sorte que eu trouxe essa Hector aqui, tá, galera? Espera aí. Se eles me acertarem, aquilo ali é Fatality. Beleza. Nossa, véi. Olha isso, galera. É... Nossa, tá muito pancada. Vamos usar mais uma cura aqui. Se eles não me matarem. Beleza, lobo líder. Morreu, ó. Maluco! Agora tem esse Expert aqui. Acho que não precisa a gente fazer a eliminação dele, tá, galera? Nossa, quebrou. Maluco! Pancada aqui, hein, galera? Nossa, mano. Gastou muito, véi. Eu não posso deixar ele dar aquele dano ali em mim, não, mano. Nossa, mano. Eu vim aqui só pra testar. Pera, não, não, não. Me acerta aqui, não. É gasto de arma aqui esse lobo, hein, mano? Esse lobo mudou, mudou, mudou. Agora sim parece que vai ter alguma diferença, hein, mano? Nossa. Nossa, olha, então a gente conseguiu um sangue do lobo aqui, tá? A gente precisa estar fazendo... Mano, era muito facinho aqui, velho. Eu falo pra vocês, galera. Ainda bem que eu aproveitei isso daqui. Pode ver que eu tenho bastante dos itens. Então quando for assim, galera, mate o lobo líder, pegue os recursos dele e vai embora, mano. Não compensa fazer a eliminação desses outros lobos, não. E pode ver que eles estavam me impedindo aqui, tá, galera? De passar um lobo expert aqui. Por isso que eu achei estranho que quando eu entrei foi extremamente importante eu ter gravado esse vídeo aqui para vocês e vocês verem... Eu nem vou postar mais os outros vídeos, então, que eu gravei aqui. Ainda bem que eu não publiquei, tá? Mudou, mudou. Teve diferença aqui. Se eu publicasse esses vídeos aí, eles ficaram obsoletos, tá, galera? Minha sede não desceu, porém eu tô usando a mochila aqui, tá? A mochila de hidratação. Se você chegou no canal através desse vídeo aí, vai estar a descrição completa ensinando pra vocês, beleza? Caraca, mano! Eu vi que essa Hector aqui... Eu ia gravar um vídeo com vocês aqui, mostrando como que funcionava essa Hector aqui. E já viram que ela rende bem, né, mano? Então, não sei se eu vou conseguir. Ela já tá quase quebrando, mano, beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço. Tchau, tchau.